Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo a prova do Enem, né? Do Enem desse ano, Enem 2015 para o ano de 2016. Mais uma questão, não é uma questão difícil, né? Como não é uma prática no Enem, questões muito difíceis, mas são questões sempre muito inteligentes, muito interessantes, e sempre tem um toquezinho, né? Um detalhezinho que faz com que muita gente erre. Tá bom, gente? Vamos fazer mais essa aqui. É uma questão que envolve o assunto notação científica, né? Ela é sutilmente colocada, a gente nem se toca de que é isso, né? É uma questão de notação científica com um pouquinho de sistema de unidade também. Tá bom, gente? Diz assim a questão. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012. Tá certo? E registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Perfeito? A gente percebe aqui, né? Vamos continuar lendo. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Aí a gente vai perceber o seguinte, gente. Quer dizer, o dado do problema está na primeira frase só. Acabou. O resto só, né? É só para enfeitar um pouco a contextualização, digamos assim, né? Para criar uma situação seguinte, olha, a matemática está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Perfeito? Mas só a primeira frase interessa para nós. Então ele quer saber o seguinte, ó. Em quantidade, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho, justamente esse mês, a primeira frase dele foi de... E aqui vem cinco itens, vamos descobrir qual deles é verdadeiro. O grande detalhe que eu falei ainda há pouco, nessa pegadinha que eu citei, é justamente aqui na leitura desse número, ó. 4,129 milhões. Sabe o que quer dizer isso, gente? Eu tenho 4 milhões. E o resto já faz parte de outra classe. Não é isso? Então, olha só. Vamos escrever esse número aqui, ó. 4,109 milhões é o mesmo que fazer assim, ó. 4 milhões 129 mil toneladas. Perfeito, gente? Esse 4 vírgula quer dizer isso. Se aqui fosse, por exemplo, 41 vírgula, isso queria dizer que era 41 milhões, tá bom? Então, 4,109 milhões, eu escrevo assim, ó. 4 milhões 109 mil. Tu vê que depois da vírgula já está na classe seguinte, ó. Já está milhões, milhares, tá certo? Então, é 4 milhões 129 mil toneladas. Perfeito? Vamos lembrar, gente, a tonelada, né? É uma unidade que equivale a mil quilogramas. Perfeito? Mil quilogramas. Então, olha só. 1 é igual a mil quilos. Então, para eu passar de tonelada para quilograma, basta multiplicar por mil, ou seja, basta acrescentar três zeros à direita. Tá certo? Então, eu diria assim, ó. 4 milhões 129 mil toneladas, isso é igual a quanto? 4 bilhões 129 milhões de quilogramas. Tá certo, então? E aí, bom, essa é a nossa resposta. Vamos lá procurar? Não aparece. A gente percebe que as respostas estão colocadas na forma de notação científica, né? Isso? E aí, vamos fazer para a notação científica, tá? Vamos transformar. Olha só, gente. Ah, só para lembrar rapidinho, né? Notação científica é aquela notação, né? Esse numerozinho aqui, antes da vírgula, tem duas partes. Uma é uma potência de 10 e a outra é uma parte numérica, tá certo? Não que a potência de 10 não seja numérica também, né? Mas a parte não potência de 10, digamos assim, tá certo? Ela é um número sempre situado entre 1 e 10, tá certo? Quer dizer, nunca chega a 10, é sempre o quê? É 1 e sempre é maior que 1, maior ou igual a 1 e menor ou igual a 10, perfeito? Então, assim, 4 vírgula, 5 vírgula, 3 vírgula, né? 1 vírgula, 9 vírgula, nunca 10 vírgula, nem 0 vírgula também não se usa, tá? Não se utiliza em notação científica, tá? Então, é um número entre 1 e menor que 10, tá certo? Então, e aí, eu coloco na minha notação científica e completo o restante através de uma potência de 10, tá certo? É isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho, então, aqui, ó, 4 bilhões, 129 milhões de quilogramas. Olha só, gente, eu quero colocar o quê? Um 4 vírgula, não é assim na notação científica? Olha o que eu vou fazer. Eu vou voltar quantas casas, ó. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Olha só, eu voltei 9 casas, perfeito, gente? Voltar 9 casas quer dizer que eu estou dividindo por quanto? Por 10 a 9, não é isso? Eu não estou dividindo por 10 a 9, eu estou dividindo por 10 a 9 e para equilibrar, eu respondo multiplicando por 10 a 9. Então, isso aqui, ó, 4, 129, 00, 00, 00, 00, 00, é o mesmo que quanto? 4 vírgula, 129. Lembra, gente? Eu voltei 9 casas, vou, para equilibrar, multiplicar por 10 a 9. Tá certo, gente? Ó, se eu voltei 9 casas, eu vou multiplicar por 10 a 9. E se eu tivesse caminhado, né, para a direita 9 casas, eu ia voltar na resposta 9 casas. Tá certo, então, gente? Então, a minha resposta final está aqui, vamos ver se está lá. Está aqui, a letra C, ó, lá. 4,129 vezes 10 a 9 quilogramas, tá bom? A resposta certa, então, é a letra C. Perfeito, gente? Recordamos um pouco de sistema de unidades, quando nós transformamos tonelada para quilogramas e também lembramos um pouco de notação científica. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Está aqui, ó, no alto da nossa videoaula, está o endereço do nosso site, né? E lá na descrição do vídeo, vocês poderão ter acesso, basta um clique e você chega ao nosso matematicamutofácil.com. O nosso site é formado de mais de 350 páginas, é um site totalmente gratuito e é verdadeiramente, eu não estou brincando, você tem livre acesso a qualquer uma dessas 350 páginas. Perfeito, gente? É um site focado no ensino fundamental. A parte de álgebra, aritmética, geometria e análise estão lá, completinha. Teoria completa, exercícios, propostas e exercícios resolvidos, tá certo? É claro, né, que esse assunto notação científica está lá, muito completo. Inclusive, notação científica é a parte do nosso site, uma das mais visitadas. Normalmente, ele está sempre lá no topo, né? Notação científica, regra de três composta, expressões aritméticas, expressões algébricas, né? Equação de segundo grau, são alguns assuntos. E a notação científica está sempre no top, né? Das mais visitadas, perfeito? Então, fica aqui o convite e aguardo cada um de vocês por lá, né? Então, você que está se preparando para o Enem, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, aí, gente, a dica está dada. Eu tenho a certeza que vale a pena a sua visita. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.